Não quero mais, amar a ninguém Não fui feliz, o destino não quis, foi o primeiro amor Morreu como a flor, ainda em botão Deixando espinhos, de dinossauro Não quero mais, não quero mais, amar a ninguém Não fui feliz, o destino não quis, foi o primeiro amor Morreu como a flor, ainda em botão Deixando espinhos, de dinossauro Semente de amor, sei que sou desde nascença Mas sempre ter sido fulgor, mesmo em certeza Tentei pela primeira vez, só me lembrar Foi em beijo que nasceu e morreu, sem se chegar a dar Não quero mais, amar a ninguém Não fui feliz, o destino não quis, foi o primeiro amor Morreu como a flor, ainda em botão Deixando espinhos, de dinossauro Em meu coração Mais vezes dou gagalhada ao lembrar do passado Nunca pensei, meu amor Nunca amei, nem fui amar Se enxugas, que estou mentindo Se enxugas, que estou mentindo Não fui feliz, o destino não quis, foi o primeiro amor Morreu como a flor, ainda em botão Deixando espinhos, de dinossauro Deixando espinhos, de dinossauro Deixando espinhos, de dinossauro Em meu coração Estão fechando Deixando espinhos, de dinossauro Deixando espinhos, de dinossauro